Meus irmãos, o título dessa palestra é Daniel 12 e Apocalipse 12 A conexão do fim Veremos pela Bíblia a correlação direta entre o passado e o futuro E começaremos por Daniel 12 no versículo 1 Eu gostaria que você estivesse de posse da sua Bíblia e lesse junto conosco Está escrito Nesse tempo se levantará Miguel Que tempo é esse que Daniel está se referindo Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas no capítulo 21 Para aqueles que não sabem Lucas 21 é um texto paralelo de Mateus 24 Vamos ler a partir do versículo 22 Pois eles se referem ao tempo de angústia referido em Daniel 12, 1 Quando Miguel se levantará pelo seu povo Vamos ler Porque estes dias são dias de vingança Para se cumprir tudo que está escrito Escrita onde? Daniel 12 Tempo de angústia para as nações Versículo 23 Ai das que estiverem grávidas E das que amamentarem naqueles dias Porque haverá grande aflição na terra E irá contra este povo Cairão ao fio da espada E serão levados cativos Para todas as nações E até que Os tempos dos gentios se completem Jerusalém Será pisada por eles Haverá sinais no sol Na lua E nas estrelas Sobre a terra Angústia entre as nações Em perplexidade Por causa do bramido do mar E das ondas Haverá homens que Desmaiarão de horror E pela expectativa Das coisas que sobrevirão ao mundo Pois os poderes dos céus Serão abalados Fazendo aqui um pequeno parênteses Miguel se levantará Você já saberá daqui a pouco Quem é Miguel Aqui diz que os poderes dos céus Serão abalados Apocalipse 12 Fala a respeito de uma guerra no céu Onde os poderes das trevas Que estavam lá Foram abalados Miguel que aparece em Daniel 12 Não por coincidência Também está guerreando Também está guerreando Em Apocalipse 12 Contra os poderes do céu Que foram e serão novamente abalados Então se verá O filho do homem Vindo numa nuvem Com poder e grande glória Ora Ao começarem estas coisas a suceder Exultai E erguei as vossas cabeças Porque A vossa Redenção Se aproxima E quem é Miguel Vamos voltar lá para o texto De Daniel 12 E a Bíblia Apenas a Bíblia Nos revelará Quem é Miguel Está escrito Nesse tempo Se levantará Miguel O grande Príncipe E haverá E defensor Dos filhos Do teu povo E haverá Tempo de angústia Qual nunca houve Quem é que disse Que haveria um tempo De angústia O qual nunca houve Não foi Cristo Lá em Mateus 24 O mundo passará Por um tempo Que não tem precedentes Na história da Terra Chamado A grande tribulação Mas naquele tempo Será salvo O teu povo Todo aquele Que for achado Inscrito No livro Meus irmãos Precisamos Primeiramente Saber O que que significa A palavra Arcanjo A Bíblia Chama Miguel De Arcanjo Diferente De Gênesis Apocalipse Existem No Apocalipse Várias sequências De sete Ou de doze Ou até mesmo De três Sete igrejas Sete taças Sete anjos Mas A respeito Do Arcanjo No singular A Bíblia De Gênesis Apocalipse Refere-se A apenas um Não tem sete Nem três Nem dez Arcanjos Existe Um único Arcanjo Sabe por quê? Porque A palavra Arcanjo É a junção Das palavras Gregas Arque Que significa Chefe E Ângelus Que significa Anjo A palavra Arcanjo Não significa Anjo Significa Arque Arque Anjo Chefe Dois Anjos E só existe Um comandante Das hostes Celestiais Me diga você Quem ele é? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Não é verdade? Porém Nós vamos Consultar A Bíblia Para sabermos Se isso é verdade E eu queria Que você Abrisse No primeiro Livro De Tessalonicenses No capítulo 4 No versículo 16 Primeiro Tessalonicenses 4 16 A Bíblia E não O homem Nessa manhã Vai lhe revelar Quem é O arcanjo Miguel Vamos ler Por quanto Presta atenção No texto Por quanto O Senhor Mesmo O Senhor Mesmo Dada A sua Palavra De ordem Quem dará A sua Palavra De ordem Olha como é Que o texto É lindo Diz O Senhor Mesmo Dará A sua Palavra De ordem Ouvida A voz Do Arcanjo Vamos então Agora Botar a tradução De arcanjo Ouvida A voz Do comandante Das hostes Celestiais De Cristo E ressoada Trombeta De Deus Descerá Dos céus Ele Descerá Dos céus O comandante Das hostes Celestiais Está vindo Para levar A sua igreja E os mortos Em Cristo Ressuscitarão Primeiro Os mortos Irão Ressuscitar Ouvida A voz Do comandante Das hostes Celestiais Os mortos Irão Levantar Os mortos Voltarão A vida Ouvida A voz Do arcanjo Se só tem O arcanjo Na Bíblia Se refere A Miguel Luiz Mas Como que se prova Que essa voz Do arcanjo É a voz Do próprio Filho de Deus Vamos deixar A Bíblia Responder Essa pergunta Abra Abra No evangelho De João No capítulo 5 No versículo 25 Evangelho de João 5 25 Está escrito Presta atenção Quem está falando isso É o filho de Deus A partir do versículo 19 Ele começa Um discurso João 5 19 Ele começa Dizendo ali Então lhes falou Jesus Em verdade Em verdade Vos digo E aí ele começa Ok Vamos adiantar Para o versículo 25 E novamente Ele repete Ele utilizava Essa expressão Em verdade Em verdade Toda vez que a Bíblia Que você lê na Bíblia Cristo enfatizando algo Dessa maneira É para ressaltar A importância Do que ele vai falar E ali ele diz Em verdade Em verdade Vos digo Que vem A hora E já chegou Em que Os mortos Ouvirão a voz Do filho De Deus Do comandante Das hostes Celestiais Do arcanjo Do chefe Dos anjos Chamado Miguel E ele usa A expressão Miguel Porque É o seu nome De guerra Já vou lhe falar O que significa A palavra Miguel Ok Os mortos Ouvirão A voz Do filho De Deus E os que Ouvirem Viverão Ressoada A última Trombeta Ouvida A voz Do arcanjo Ou do comandante Das hostes Celestiais Miguel Jesus E sabe por que Ele usa o nome Miguel Você sabe O que significa Miguel No hebraico Significa Quem é Como Deus Quem é Como Deus E vocês sabem Por que Jesus usa Esse nome De guerra Toda vez Que ele entra Em confronto Com satanás Porque satanás Almejou Ser semelhante A Deus Nesse que está lá Em Isaías Subirei As mais Altos céus E serei Semelhante Ao Altíssimo Então Então quando Cristo vai Se confrontar Com satanás Ele usa O nome De guerra Miguel Que diz Quem é Semelhante A Deus Para Afrontar A Lúcifer Para Lembrar Aquele anjo Caído Que só tem Um Em todo Universo Que é Semelhante A Deus É o nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Amém Bom Então Ouvimos Pela Bíblia Que aquela Passagem Aonde o Filho de Deus Vira Para Lázaro E diz Lázaro Levanta-te Isso Acontecerá Agora Não apenas Para uma Pessoa Mas Quando Cristo Vier Nas nuvens Do céu Quando O chefe Dos anjos Estiver Voltando Ele Dará Ordem E Todos Aqueles Que morreram Em Cristo Ouvirão A voz Do Filho De Deus E sairão Do túmulo Assim Como São Lázaro Ele Falará O nome Daqueles Que um dia Morreram E Possivelmente São seus parentes José João Maria Paulo Sai Para fora E os mortos Em Cristo Ressuscitarão Voltando ao texto Em Daniel 12 Nós descobrimos O que significa Príncipe Celestial Ou Arcanjo Ou Miguel Já descobrimos Mas Aqui diz Que ele Se levantará Se ele vai Se levantar É porque ele Está sentado E aonde que Jesus Está sentado Se não A destra De Deus Não é verdade? E quando que isso Aconteceu? Atos 2 Revela A festa Do Pentecostes Você sabe O que que é A festa Do Pentecostes? A festa Do Pentecostes É a festa Que é Comemorada 50 dias Após A Páscoa E o que que aconteceu 50 dias Após A primeira Páscoa Aconteceu Uma grande Festa Que foi Quando Deus Baixou A terra E escreveu Com seu próprio Dedo A sua palavra Nas Tábuas Da lei E ali Deu Aos homens Através De Moisés A lei Que rege Todo o universo Não apenas O planeta Terra Haja vista Que Ela estava Escrita Nas tábuas Da lei Dadas a Moisés Porém Nada mais Eram do que Uma cópia Das tábuas Que estão Na arca Lá no Santuário Celestial Em Apocalipse 19 11 E essa Festa Que aconteceu Na terra 50 dias Após A crucificação Do Senhor Jesus Foi Também Uma grande Comemoração Se você Lê a Bíblia Você sabe Que Após Jesus Morrer E ressuscitar Ele ficou Durante 40 dias Na terra Ensinando Aos apóstolos E aos discípulos Tudo aquilo Que era necessário Para que A sua igreja Pudesse surgir De maneira Gloriosa A começar Pela igreja Primitiva E após E após Esses 40 dias Que Cristo Passou Ressuscitado Ensinando Aos seus apóstolos E discípulos Ele subiu Aos céus E Você sabe O que aconteceu Quando Cristo Subiu Aos céus Aconteceram Três coisas Extremamente Importantes E por isso A comemoração Do Pentecoste 50 dias Após O primeiro Acontecimento Importante Cristo Foi Entronizado E coroado No céu E adorado Por todas as hostes Celestiais Como o vencedor Eterno O vencedor O campeão O príncipe Celestial Venceu O pecado E a morte E ele adentra os céus Para ser coroado E adorado Por todas as hostes Celestiais O segundo Grande acontecimento Foi a comemoração Que o sacrifício Feito por Cristo Foi aceito Pelo seu Pai Para redimir A toda A humanidade Desde Adão Até o último Homem Antes Da volta Do Senhor Jesus Ele é o nosso Suficiente Senhor E Salvador E o terceiro Acontecimento O grande Acontecimento Foi que Cristo Recebeu A plena Prerrogativa De rei E sacerdote Cristo foi Diante de todo O universo Colocado como O grande E definitivo Rei E o nosso Infinito em poder Sacerdote Celestial Isso está expresso Lá no livro De Zacarias O livro De Zacarias É o livro Que mais Fala De Cristo E da sua Segunda Vinda Depois do livro De Isaías E lá no livro De Zacarias No capítulo 6 No versículo 13 Revela Esse exato Momento Quando Cristo Recebe As plenas Prerrogativas De rei E de sacerdote Está escrito Ele mesmo Edificará O templo Do Senhor O templo Celestial E será Revestido De glória Cristo Foi revestido De glória Glória eterna Nesse momento Que ele subiu Os céus Aí ele Assentar-se A Daniel 12 Diz que ele Se levantará No fim Aqui nós estamos Vendo o momento Que se comemora O Pentecostes Porque Cristo Ao ser assunto Aos céus E ser coroado De glória Céu e terra Se uniram Em festa E ali ele derramou Copiosamente Do seu espírito Formando A sua igreja Pedro Paulo João Tomé Todos eles Foram revestidos De poder Apóstolos Discípulos Os homens As mulheres Todos eles Foram cheios Da presença De Cristo Do seu espírito E ali Profetizaram Nesse momento Os céus Estavam em festa E a terra Também Está escrito Assentar-se-á No seu trono E Dominará E será Sacerdote No seu trono E reinará Perfeita União Entre Ambos Os Ofícios Que ofícios? Rei Reinará E sacerdote Então Cristo Cristo Se assentou Ao lado De Deus Coroado De glória Mas Em Daniel Diz Que ele Se levantará Miguel Se levantará Pelo seu Povo E Quando Que Isso Acontecerá Essa que é A grande Pergunta Quando Que isso Acontecerá Então Vimos Que Cristo Foi coroado Rei E sacerdote Ali Iniciou-se O sacerdócio Celestial Lá no Pentecostes Se iniciou Porém No dia 22 De outubro De 1844 Cristo Acumulou Mais Duas Funções Reveladas Na Bíblia Ele Foi coroado Rei E sacerdote E Em outubro De 1844 Ele Ele Que estava Diante De Deus E continua Intercedendo Por mim E por você Inicia-se Nessa data O acúmulo Dos ofícios De Juiz E nosso Advogado O livro De Coríntios Revela De maneira Enfática Que Todos Sem exceção Todos Irão Comparecer Diante Do tribunal De Cristo Cristo Ele é Juiz João No capítulo 5 Revela Que Deus O colocou Como Juiz Vamos Vamos lá Abrir Rapidamente Em João Para que você Possa Se certificar Disso João Capítulo 5 Lá No versículo 27 Está escrito Ele deu Autoridade Para julgar Porque É O filho Do homem Cristo Rei sacerdote Inaugura O sacerdócio Celestial No Pentecostes E Em 1844 Passa Do santo Para o santíssimo E ali Ele inicia Também O julgamento Dos mortos Ok? Isso está Prosseguindo Até Iniciar O tempo De angústia Quando Cristo Se levantará Nós vamos Abordar Com mais Propriedade Hoje Estamos Abordando A parte Que fala De Daniel 12 Amanhã Teremos A palestra Os últimos Sete Anos Dos Seis Mil Anos De Pecado Aí Vamos Para Apocalipse 12 E vamos Ver o Futuro Estamos Vendo O que Aconteceu No passado Amanhã Veremos O que Irá Acontecer No futuro Porém Para Finalizarmos O que Que é Importante Nós Sabermos Que Aconteceu No passado É Importante Sabermos Que Se Cristo Foi Entronizado Nos Céus Como Rei E Sacerdote Em 1844 Ele Acumulou As Funções De Juiz E Nosso Advogado Diante De Deus No Fim Ele Estará Conosco Como O Grande General Cristo Ele Simplesmente Se Levantará Por Mim E Por Você Pelos Filhos Do Seu Povo O texto Diz Que Ele É O Defensor Dos Filhos Do Seu Povo Você Pare Para Imaginar A Quem Deus Designou Para Defender A Min É Você Simplesmente Aquele Que É Excélcio Em Magnitude E Glórias Infinitas O Próprio Comandante Ele Estará Defendendo A Mim E A Você É Isso Que Nós Temos Que Entender Será Quinta Função Que Cristo Exercerá E Da Mesma Maneira Que Ele Esteve Com Aqueles Que Foram Fieis A Ele No Passado Como O Próprio Daniel Ou Como Seus Companheiros Sadraque Mesaque E Abidnego Assim Ele Estará Comigo E Com Você Ok Nada Temos A Temer No Futuro A Menos Que Venhamos Nos Esquecer De Como Deus Conduziu Seu Povo No Passado Deus Foi Fiel Aos Que Lhe Eram Fieis E Será Fiel A Mim E A Você Se Você For Fiel Nós Vemos Que Naquela Passagem De Daniel 3 Meus Irmãos Daniel 3 Tem Como Espelho Apocalipse 13 O Que Aconteceu Em Daniel 3 Uma Figura Instituída Por Um Líder Que Se Auto Intitulava Rei E Sacerdote O Rei Nabucodonosor Tentou Usurpar O Lugar Do Único Rei Sacerdote No Universo Que É Cristo E Ele Fez Uma Estátua Para Que Através Dessa Estátua Que Era Sua Imagem Ele Fosse Adorado Não é o que Acontecerá Em Apocalipse 13 Uma Imagem Da Besta Será Feita E Será Imposta A Essa Imagem Adoração E Aqueles Que Não Se Curvarem Para Essa Imagem Para Adorá-la Através Da Sua Marca De Autoridade Que É O Domingo Pagão O Que Acontecerá Com Esses No Futuro A Mesma Coisa Que Aconteceu Com Aqueles No Passado Serão Jogados Dentro Da Fornalha De Fogo Ardente Assim Aconteceu Com Sadraque Mezaque E Abidinego Porém Eu lhe Pergunto Eles Passaram Sozinhos Por Essa Provação Responda Quem Estava Com Eles Lá Dentro Da Fornalha De Fogo Ardente Estava Lá O Comandante Das Hostes Celestiais Porque a Promessa Dele Está Escrito Isaías 43 2 Quando Passares Pelas Águas Eu Serei Contigo Quando Pelos Rios Eles Não Se Submergirão Quando Passares Pelo Fogo Não Te Queimarás Nem A Chama Arderá Em Ti Deus É Fiel E Ali Dentro Da Fornalha Tinha Um Quarto Homem Quando Nabucodonosor Olhou Arregalou Os Olhos Seu Coração Disparou E Ele Falou Não Lançamos Três Dentro Da Fornalha Ardente E Era Tão Ardente Que Aqueles Que Jogaram Sadraque Mesaque Abidinego Ali Dentro Os Guardas Que Lançaram Eles Ali Dentro Morreram Instantaneamente De Tão Quente Que Era Fornalha E Nabucodonosor Olhando Aquilo Pediu Para Aumentar O Fogo Sete Vezes Mais E Exclamou Não Foram Três Que Lançamos Ali Dentro Mas Existe Um Quarto E Esse Quarto Se Assemelha Ao Filho Dos Deuses O O próprio Senhor Jesus Estava Ali Passando Pelas Chamas Impedindo Que As Chamas Queimassem Os Seus Filhos Fieis Para Finalizar Eu Quero Ressaltar Algo Para Você Será Que Nada Foi Queimado Na Fornalha Depois Você Vá No Texto E Procure Será Que Nada Foi Queimado Ali Dentro Não Teve Algo Que Foi Queimado Ali Dentro Você Sabe O que Foi Queimado Ali Dentro Da Fornalha As Amarras Amarras Essas Que Também Nos Prendem A Esse Mundo E Ao Pecado E Passaremos Pela Fornalha Da Grande Tribulação Para Que Essas Amarras Elas Se Tornem Pó E Caiam Das Nossas Mãos Aquilo Que Nos Prende Ao Pecado Que Nos Prende A Esse Mundo Será Destruído Ao Passarmos Ilesos E Livres Pela Fornalha Dos Últimos Dias Deus Te Abençoe Fique Na Paz Do Senhor Jesus Bye Bye Já ouço rumores de guerra Parece um vale de lágrimas O amor esfriando na terra Conforme a tua palavra No peito um coração de pedra Irmão combatendo o irmão Esse é o final dos tempos De buscar a salvação Ele Ele Vem Ele Vem Já posso ver os seus sinais Ele Vem Pra me levar Pra um lugar De paz Ele Vem Ele Vem Já posso ver os seus sinais Ele Vem Pra me levar Pra um lugar Pra um lugar De paz Homens 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 brincando de Deus Querendo Querendo fazer os seus clones Se falem guiar nas estrelas Enquanto Enquanto outros morrem de fome Deus Fala esses homens Fala esses homens de novo Mostra o caminho Da paz Ilumina Ilumina os seus pensamentos Com teu olhar Com teu olhar De paz Ele Vem Ele Vem Já posso ver os seus sinais Ele Vem Pra me levar Pra um lugar De paz Ele Vem Ele Vem Vem Já posso ver os seus sinais Ele Vem Pra me levar Pra um lugar De paz Ele Vem Pra me levar Pra um lugar De paz De paz O que é isso?